E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Gino aqui do canal do Officer Wise E hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui no Memecia, né? Nossa, a meta de trazer todos os vídeos intuitivos aqui do jogo E hoje eu vim trazer um vídeo sobre atualização, gente Exatamente, pessoal, está chegando a atualização aqui do Memecia, gente Muita gente me perguntou nos vídeos passados, né, quando é que vai vir a atualização aqui do Memecia Bom, gente, a atualização está vindo exatamente nesse mês, tá, gente? Só que eu não sei se eles vão trazer a atualização numa data ou eles vão trazer na outra data, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Pra vocês, se puderem se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui pra fortalecer o canal Eu ficaria bem grato, se puderem também compartilhar Então, vamos lá começar com esse vídeo aqui, gente Recentemente, né, através das redes sociais dos ADM aqui do Memecia, né Foi comprovado que vai vir o update 5 a partir desse mês, gente Só que não foi deixado claro se vai vir através da época do Halloween Ou na época do dia das crianças, tá, gente? Foi comprovado que vai vir a atualização agora nesse mês Só que tudo tá indicando que seja no Halloween, gente Por causa que aqui nesse jogo tem a ilha do Halloween, né, que é a ilha da bola Ilha do Halloween é essa ilha aqui, ó, pra quem não conhece É bem fácil de descobrir porque dá tudo indicar que é um lugar de Halloween, né Porque você vem aqui, ó, pro Kingsland Você chega aqui, parece uma ilha de Halloween, né Tem até um cemitério aqui, ó, que a gente pega o acessório, né Tudo indicando que aqui seja um lugar de Halloween, né Certo? Não tá tão assim difícil de entender, né Então, parece que a atualização vai vir na época do Halloween Por causa desse local aqui Parece que esse local aqui vai ter algum tipo de mudança E com isso vai vir alguns memes novos Estão dizendo que pode vir alguns memes brasileiros aí Como o Bora Bill, mas Não acho que seja não, tá, gente? Eu acho que vai vir uns memes É, mais novos assim, mundial mesmo Não o Bora Bill, tá, gente? Mas, sei lá, se vir também vai ser legal O Bora Bill é bem da hora, né, gente? É bem doido mesmo Bom Mas por que que eu tô dizendo aqui Não sei se vai ser na época do Halloween Ou do dia das crianças, gente? Porque parece que no dia das crianças Vai ter um evento aqui Da gente pegar presente, gente É aquele evento que tinha no No Block Fruit antigamente, né Que a gente encontrava uns presentes no jogo E com os presentes a gente pegava Um certo item, né Normalmente você abriu o presente E você ganhava alguma fruta Algum acessório, né Era que nem o Block Fruit, né E parece que nesse jogo vai ter esse evento Agora no dia das crianças, tá, gente? Que vai ser na semana que vem Só que eu não sei Como é que vai funcionar, tá, gente? Vai ser um evento só durante o feriado, né? Então vai ser só nesse final de semana Dia 12 até o dia 13 Ou se vai pegar pelo menos a semana inteira Depois do dia 11, né? Por exemplo, o dia das crianças começa no dia 12 Que é sábado E aí pegaria sábado Até o outro sábado, né Mas eu não sei se é realmente isso, tá, gente? É uma suspeita, tá? Porque esse evento aí Vai ser legal Que muita gente vai querer jogar Quem que não quer jogar evento? Todo mundo gosta de jogar evento, né Jogar evento faz o povo ficar mais competitivo, né? Que é ser o melhor do evento, né, cara? Então faz muita gente querer jogar, né, gente? Mas a atualização mesmo De vir um novo É... De vir um novo boss Um novo meme Aí talvez seja realmente no dia do Halloween, tá, gente? Porque aí a chance seria bem maior, tá? Bom Mas o que que vai vir com essa atualização do Halloween, gente? Vai vir algumas coisas interessantes Como um novo boss Que vai ser um novo meme Vai com isso A gente vai pegar um novo acessório desse novo boss E talvez a gente vai conseguir avançar um pouco mais de level, tá, gente? De vez a gente travar, assim, no 2400 A gente vai travar mais ou menos no 2500, tá, gente? Então talvez vai aumentar mais ou menos uns 100 level A não ser que eles criam uma nova ilha, tá, gente? Se criar uma nova ilha Aí talvez a gente consiga aumentar pelo menos uns 500 level, tá, gente? Aí depende muito de como vai ser O que os criadores estão pensando, tá, gente? Mas normalmente pode ser dessa pegada, tá? Aí vocês vão me perguntar Ah, mas vai vir espada nova? Claro que vai, gente Quando a gente mata o boss A gente pega sempre uma espada nova e um acessório, né? Então com certeza vai ter uma espada nova E também vai ter um acessório novo Qual acessório novo? Qual espada nova que vai vir? Aí já é surpresa, tá, gente? Mas vai ser coisa aleatória, tá? Como a gente tem uma espada do One Piece E temos uma espada do Demon Slayer Então pode vir qualquer espada de qualquer anime, tá, gente? Não, esse jogo aqui é aquele jogo que você não Você não espera que tipo de acessório que vai aparecer, tá, gente? É uma coisa assim de doido mesmo, tá? Então, espero que veja já Vem a espada do, sei lá, de um anime bem grande Que nem o Jujutsu Ou de algum outro bem grande, assim Aí seria bem legal, né? Já pensou ver as Unpacto lá do British? Nossa, ia ser top, hein, gente? Aí o acessório também, gente É bem aleatório, né? Temos uma abóbora Temos uns Among Us Um Moe Face aqui da Cabeça de Páscoa Temos o Mr. Beast Temos um outro meme aqui, ó Então o que vocês podem ver É muito aleatório, gente Não dá pra saber que tipo de acessório que vai vir, né? Como é uma época de Halloween Talvez Vai ser alguma coisa assim de Halloween, talvez, gente Algum acessório inspirado em Halloween Podia vir uma Uma caveira Uma Uma foice pra simbolizar a morte do Halloween Ou uma ferra elétrica pra ser o Jason Gente, não dá pra saber, tá, gente? A única coisa que eles deixaram dicas, assim Pra gente pensar um pouco É que vai ser na época do Halloween, tá, gente? Então se vai ser na época do Halloween Eu acredito que vai ser memes Inspirado mais em Halloween, tá, gente? Em coisas assim do Dia das Bruxas, né? Mas eu não tenho certeza, tá, gente? Certeza absoluta que vai ser meme de Halloween Eu não tenho, tá? E que tipo de acessório Que tipo de espada que vai vir Aí eu já não faço ideia, tá, gente? Bom, aí vocês vão me perguntar a parte de fruta Bom, eles não falaram nada sobre fruta, tá, gente? Mas pode ser que venha algumas coisas novas aí, né, gente? Você sabe que esse jogo aqui Ele ainda não foi terminado, né, gente? Ele não tá em forma beta Mas tem muita coisa pra se fazer, né, cara? Por exemplo Quando a gente chega aqui em 2400 Não tem mais o que fazer, né, gente? Temos alguns outros acessórios Que ainda a gente consegue pegar, né? Os do Raid aqui Tem vários acessórios que eu ainda não peguei, gente Mas, mesmo assim Ainda tem pouca coisa, né, gente? Parece que o jogo ainda não tá completo, né? Parece que ainda vai ter várias coisas novas Que os caras ainda não colocaram, né, gente? Bom, porque esse jogo aqui Ele meio que virou o novo rival do Brockfruit, né, gente? Então ele não pode parar, né? Se ele parar e ficar estabilizado Ele vai acontecer a mesma coisa que o Brockfruit, né, gente? Ninguém vai querer mais vir jogar Porque eu já tenho tudo, cara Pra que eu vou jogar um jogo que eu já tenho tudo? Ah, dá pra você caçar bonde E virar um caçador de bonde Tá, gente Mas tem gente que não gosta, né? Por exemplo Tem muita gente que quer zero jogo Depois que zero jogo Não tem mais vontade De jogar mais aquele jogo, não, gente Pode A maioria das pessoas Pensam desse jeito, tá, gente? Eu sou mais ou menos assim, tá, gente? Eu, quando Eu zerei o Brockfruit Eu meio que acabei ficando enjoado Do Brockfruit, né, gente? Aí eu até pensei Virar caçador Mas Eu meio que fiquei um pouco enjoado, tá, gente? Eu fiquei, tipo, mano Já zerei Já tenho tudo aqui Só não tenho a TTK, né? As três espadas do Zoro O resto, particularmente, eu já tenho tudo O que que eu vou fazer aqui? Ah, vou ficar o dia inteiro aqui parado Esperando um NPC de espada aparecer, gente? Não, cara Eu, particularmente, pensei em virar um caçador, né? Aí eu fiquei alguns dias caçando Depois eu acabei enjoando, gente Porque acho que Sem atualização A gente acaba ficando meio enjoado De jogar o jogo, né, gente? Fechou? Boa, gente Então o vídeo vai terminando por aqui, tá? Não Perca a oportunidade De vir jogar esse jogo aqui Na época do Halloween Ou do dia das crianças, tá? Dia das crianças Vai ter o evento dos presentes E no Halloween Vai ter a atualização Se eu estiver certo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se inscreva no canal Curtiu com os amigos E até a próxima, meninos Beijo, gente Juvenhino Tchau 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 Tchau